Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente para gravar um vídeo para vocês e hoje eu escolhi desenhar um cavalo marinho. Como vocês podem estar vendo, eu estou desenhando ele e para estar colorindo eu vou estar utilizando lápis aquarelável da Stadler. E eu espero que vocês curtam este vídeo. Se vocês tiverem sugestão de novos vídeos, deixem aqui nos comentários. Como vocês podem ver, estou dando uma onda de desenhar com aquarela, lápis aquarelável, mas é que eu descobri esses materiais e simplesmente me apaixonei. Eu ainda gosto de desenhar com outros materiais também. Então, o meu canal é bem diversificado, eu uso vários tipos de materiais. E eu pretendo trazer para vocês, utilizando para colorir, chá mate. Eu vou fazer um chá mate com concentração diferente e vou colorir com ele aqui no canal para vocês. Esse é um desafio que vocês fiquem atentos aí, que logo sai. Agora eu vou dizer algumas características do cavalo marinho. Esses animais recebem este nome porque possuem uma cabeça alongada e com filamentos que lembram a crina de um cavalo. Eles podem mudar a cor de seu corpo igual a um camaleão. Essa é uma característica que se chama mimetismo na natureza, que basicamente é apresentar características para se confundir com outro grupo de organismos. Eles nadam na vertical e, para isso, movimentam rapidamente suas barbatanas. Eles são carnívoros, se alimentam de pequenos crustáceos, moluscos, vermes e plâncton. Eles sugam seu alimento através de sua boca tubular. Na maioria das vezes, eles medem de cerca de 15 a 18 centímetros. Mas algumas espécies também podem medir de 13 a 30 centímetros. Com isso, são bem levinhos. Eles pesam geralmente de 50 a 100 gramas somente. Eles costumam habitar áreas de regiões de clima temperado e tropical. E esses cavalinhos marinhos também estão entrando em extinção. Todas as suas espécies. Por conta da pesca predatória e a destruição de habitat. Também outra coisa é que muitas pessoas pegam eles para colocar como peça de decoração ou simplesmente para viver em seus aquários. Gente, isso é muito triste. Porque quando uma espécie entra em extinção, muda todo o ciclo ecológico do ecossistema. E isso vai acarretando consequências que a gente nem mensura. E isso cabe desde uma baleia até uma formiga. Porque todos os animais na natureza são importantes. Portanto, eu peço para vocês que conservem o meio ambiente e cuidem muito bem dos animais. Então, essas informações que eu queria passar para vocês. Continuem a assistir o meu vídeo. Até o final, hein, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Até o próximo vídeo